Mais um vídeo aqui no canal Clube Agnews e nesse vídeo eu vou falar do Nex, galera, o Nex ele acaba de adquirir uma empresa para oferecer um produto que muita gente gosta, na verdade são dois produtos que muita gente gosta e para os seus clientes ficar mais feliz, ou seja, que muita gente não gosta do Nex porque ele não tem aquela tradição de aprovar cartão de crédito, mas no entanto o Bradesco já deu uma cantada de que ele vai jogar bastante ficha no Nex para aprovações dos seus cartões e tanto o seguinte, esse vídeo é no intuito de eu falar para vocês que ele adquiriu uma empresa para oferecer melhores serviços para você, que eu vou falar durante o decorrer do vídeo, o que ele vai te oferecer para você que é cliente do Nex, preste bem atenção, se você usa o Nex, você vai gostar, vai gostar bastante, ok? Mas antes você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, não custa nada para você, clica no sininho para receber o novo vídeo, deixa o seu like, seu dislike, seu comentário, a sua pergunta e bora então galera para o tema do vídeo. Galera, é o seguinte, eu tenho um link lá na descrição do Nex, se você quiser, você pode clicar e abrir sua conta Nex, ok? Também tem lá, vou deixar também no comentário fixado, você pode clicar para poder abrir sua conta Nex. Bom galera, é o seguinte, o Nex que é do Bradesco e o Bradesco já cantou a pedra de que ele vai aprovar melhor, vai aprovar mais cartões do Nex, claro, para os novos clientes e para aqueles que já é cliente do Nex, vai ter então mais facilidade para aprovar os cartões. O Nex, ele adquiriu uma empresa chamada Arim, essa empresa é o seguinte, é uma empresa para poder oferecer para você esse tipo de serviço para você que é cliente do Nex ou que você quer ser cliente do Nex. Olha o seguinte serviço, dentro do Nex tem o Shopping, o Nex Shopping, que é o Marketplace dentro da plataforma do Nex, assim como tem o Inter e todos os outros bancos tem, o Banco Põe, enfim, todos os bancos tem Marketplace lá dentro vendendo produtos. E aí esse Arim que o Nex comprou vai te oferecer a opção de você pagar via Pix, ok? Ou seja, à vista via Pix, não vai precisar, se você por aventura não tiver o crédito no cartão, não vai precisar de você ter um outro cartão de crédito para comprar dentro do Nex, vai ser via Pix com o saldo que você tem. Aí nesse caso você vai ter relacionamento com o Nex, que ele poderá te ver com bons olhos e aprovar o seu cartão se você não tiver crédito e aumentar o seu limite, ok? E aí o seguinte, com essa aquisição dessa empresa Arim, também vai ser devolvido em cashback, essa empresa é especializada nisso, então você além de implementar essa chave, que é para você fazer o pagamento dos seus produtos e comprar dentro do Nex Shopping com o Pix, com a chave Pix, você vai poder pagar a Pix, que é a vista, e ainda vai ter cashback de volta, então essa empresa é especializada nisso, a chamada Arim, ok? Então tá aí, galera, é o seguinte, para você que é cliente do Nex, vai ser implementado durante o mês de agosto, estou gravando hoje, veja bem, hoje que é dia 5 de agosto de 2022, 2022, então nesse caso durante o decorrer de agosto de 2022, ela vai ser implementada aos poucos, plataforma de seus clientes, oferecendo graduativamente aos seus clientes, para poder ter a opção de mais um tipo de pagamento e consequentemente ter esse cashback de volta, ou seja, cashback é dinheiro de volta, né? Então você comprou o produto e vai ter lá a porcentagem por você ter comprado, você vai voltar e vai cair na sua conta, lá no seu saldo, depois que a Nex comprou esta empresa, tá bom, galera? Então tá aí, é uma novidade, pode ser muito bom para você que é cliente do Nex e para você que quer ser cliente do Nex, basta você clicar no link e abrir a sua conta Nex e quem sabe já com essa nova aquisições aí e com o Bradesco dando novas opções, que você seja aprovado no cartão de crédito Nex. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte!